A polícia procura um homem que matou a ex-namorada e o dono do bar onde ela estava em Piracicaba, no interior de São Paulo. O suspeito sacou uma arma após discutir com a mulher e fez vários disparos. Além dela, um dos sócios do bar também foi atingido. Um outro homem foi internado em estado grave. Durante uma perseguição policial, uma viatura da PM bateu numa moto com dois suspeitos de tráfico de drogas em Porto Real, no sul do estado do Rio. O garupa fugiu e o menor de idade, que ficou preso nas ferragens, atirou contra o PM, que, mesmo ferido no olho, revidou e matou o rapaz. O PM foi socorrido e passa bem. Um motorista embriagado atingiu uma motocicleta numa rodovia no interior de São Paulo. Em seguida, o carro capotou. O jovem que pilotava a moto teve uma fratura na perna. O motorista pagou fiança e vai responder em liberdade. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.